A gente continua falando de solidariedade. Em comemoração à Páscoa, que será celebrada no domingo, o curso de Letras da Unifev promoveu uma campanha em prol à Casa da Criança de Votoporanga. Além de chocolates, a criançada ganhou um presente divertido, um show de contação de histórias. As 57 crianças de 4 a 14 anos, atendidas pela entidade assistencial, fizeram a festa nesta terça-feira. Eu achei muito legal, porque há muito tempo muitas pessoas não faziam isso, aí deu bombom, achei muito legal. Você ousa ir para abrir essa casa de bombom? Oxe, não estou. Vai durar quanto tempo? Uns dois dias, mais ou menos. Nenhum dia lá em casa. Nenhum. A Ação Pascual teve como objetivo arrecadar chocolates, doces e brinquedos para incentivar as atividades sociais como meio de transformação pessoal e da sociedade. Além de promover a integração entre os cursos, com a entrega organizada de maneira divertida pelo curso de letras. Urrá! Os macacos festejaram. Pensa que é o concurso de dança? Os macacos perguntam. A interação que está acontecendo agora, então, entre os graduandos do curso de letras e os alunos da Casa da Criança, ela está sendo excelente, pois os alunos do curso de letras podem praticar, colocar em prática aquilo que eles aprendem conosco em sala de aula. E, especialmente, o incentivo à leitura. Além disso, a recompensa que os alunos de letras têm em ver o sorriso no rosto das crianças é sem palavras. Segundo a coordenadora de responsabilidade social da Unifev, a ação foi mais uma da instituição, com o objetivo de integrar alunos em causas importantes da comunidade. Faz parte do programa de responsabilidade social da Unifev. E, assim, os objetivos, além de fazer a diferença na vida dessas crianças, da população de forma geral, é a inserção dos alunos, das diversas áreas na comunidade. Bom para os universitários, mas ainda para as crianças, explica a assistente social da Casa da Criança. Para a gente foi, assim, uma surpresa enorme para as nossas crianças, porque é uma coisa nova, diferente do que eles estão acostumados, né? E a atenção direcionada a eles, que é muito importante, que é o que a gente, assim, tenta fazer isso todos os dias, diariamente, essa atenção especial para cada criança. A gente, assim, tenta fazer isso.